Música Docinho né amor, esse mamão? Ai ai ai, queimou Bom dia meninas Outro dia Fomos lavar as roupas ontem Lá na casa do meu filho Trouxemos pra secar aqui Tá tudo lá no fundo Tudo lá na lavanderia E eu acordei Era oito horas Meu amor acordou mais cedo Fez cafezinho E eu tomei um belo Do banho Tô toda cheiruda Cheira aqui Gostoso né É um creme da Natura Mentira Da Boticário E o meu perfuminho da Boticário Que o meu amor me deu Fiz uma esfoliação na pele Lavei meus cabelos com o meu shampoo de tratamento Depois eu vou escovar ele Primeiro A gente vai tomar um cafezinho junto né Vocês aceitam? Pula pra cá Ó Ó Esquentei né? Fry Fiquei gostoso meninas O meu amor O meu amor foi pra Londrina né E comprou pra mim ó Docinho de leite Comprou doce de leite Comprou ricota Que eu vou fazer um creme de ricota Que é muito delicioso Com creme de leite Eu não sei se vocês já conhecem Quem conhece Coloca aí Nos comentários Aquele que não conhece Se quiser a receita É só falar um alôzinho aí Neidinha Queremos a receita Vocês aceitam uma mãozinha? Hum Maravilhoso Vamos meninas Vocês aceitam um cafezinho Ó Doce de leite E manteiga Ah o meu amor Todas essas espatulazinhas Também de lá Que nós não tinha Esquecemos de trazer Lá de Guaratuba Mas tava passando Uma margarina E doce No pão Com a faca De comer Hum Vocês aceitam? Cafézinho Bem gostosinho Meninas Eu falei Falo pra vocês De vez em quando Que eu não como pão Muito raramente Eu comer pão Eu gosto de comer Mais fruta Mas Meu amor Trouxe esse docinho De leite Eu não resisti Com pão Ah Delícia Vou acabar de secar Meu cabelo Quer dizer Eu vou acabar De tomar o café Vou Dar um cheiro Do meu cabelo Que a gente vai No mercado Né amor Vamos No mercado Na caixa econômica Na caixa econômica No mercado Quase 10 horas já As coisas que a gente Tem que fazer Comprar umas frutas Não sei Vamos ver Comprar sabonete Com meu amor Porque eu tomo banho Com sabonete líquido Com shampoo mesmo Agora ele Tem que sentir O sólido na mão Ele tem que sentir Se você gosta de líquido Eu gosto muito sólido Ele tem que sentir O caroço Na mão Né Pegar Pegar Sentir Pegar o sabonete Não sei por que Eu adoro líquido Amo Sabonete líquido Às vezes Não tem sabonete líquido Então Quieto Meu filho Ele ficou lindo Gente Eu vou mostrar ele Para vocês Quando não tem Sabonete líquido Eu tomo banho Com shampoo E daí Nada a ver Né Claro Eu também faço isso Quando eu não tenho Sabonete Eu uso shampoo Já fazia dias Que você está usando Porque sabonete Acabou faz tempo Porque não tem Com cansa com gato Verdade Então meninas Eu vou Terminar de Secar meu cabelo Depois eu mostro Para vocês O meu no quito Tá bom E vou mostrar O Mark Para vocês Ficou lindo Lindo Seroso Né meu amor Que lindeza Ave Malê Mamãe Que lindeza Que eu estou Fala oi Para as meninas Oi meninas Bom dia Meninas Mas olha como eu estou Estou perfumado Seroso Minha mãe Levou eu lá No Fabio Onde Deu banho Em mim Fiquei todo Seroso Mas não levou Meu com fume É Não levou Só passou Quando eu cheguei aqui Olha Bom dia Meninas Um bom dia Para vocês Na companhia Do Divino Pitujanto Tá bom Meninas Escovei o cabelo Prendi Nossa Bem Tem que ficar assim Prendi o cabelo Tem que ficar assim Esse é meu look Uma bermudinha branca Se eu ficar em pé Vai almoçar Uma cruza verde O meu amor Ele vai do jeito Que ele estava Que ele está limpinho Antes eu me sujeito Para lavar roupa Aí por isso Que eu troquei roupa Porque nós não Trocamos roupa Todo dia não Porque não tem Máquina para lavar E nem Contratamos lavadeira Máquina Vou te dar a máquina Aí eu vou pegar Minha bolsinha Um sinalinho Nós vamos no mercado Não sei se vai dar Para gravar alguma coisa Para vocês No mercado Mas se não der Eu mostro A hora que eu chegar Tudo que eu comprei Tá bom Ok Beijo Bora lá Bora Bora lá 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 Meninas E meninos Tudo bem com vocês? Olha eu aqui De novo Eu vim aqui mostrar As fontes Que nós fizemos Vou tirar tudo aqui Do pacote Meu amor pegou pão também? Eu pedi aquele pão grande Porque eu falei para você Acho Ah que carapal Que nós vamos esconder esse pão Que tão grande Olha meninas Eu tiro tudo por cima da mesa Né? E depois eu vou mostrar para vocês Tudo que eu comprei Para abastecer a nossa geladeira Amanhã Amanhã O meu amor vai viajar De novo Né meu amor? Sim E eu vou ficar Sozinha de novo? Sim Mas você vai voltar rápido? Vou Você vai de manhã E volta quando? Eu vou cedo e volto No ano do almoço Mesma coisa Ah Olha aqui gente Eu queria Olha 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 aqui Que coisa mais linda Que benção de Deus Então Meu amor amanhã vai fazer Um Os exames De rotina Né? Coisa de homem Assim como nós temos que Fazer o nosso Papa Nicolau Fazer Os nossos exames De rotina Né? É O tração de mama Os homens também tem E ele Vai fazer amanhã Né? Com a sonografia De próstata De Outras coisinhas mais Que eu não entendo Né? Não sou homem Porque E ele vai Que ele marcou Né? Nessa semana ele já foi Voltou Que dia foi Que você foi amor? Eu fui terça-feira Terça-feira ele foi lá No meu amor Terça-feira eu voltei Quarta Ontem eu fiquei aqui Amanhã é sexta eu vou lá E volto à tarde Então Ele foi o doutor José Renato Que já acompanha ele Há muito tempo Né? Porque os homens Meninos Que estão aqui no canal Que seguem a Neidinha Vai ter Flaico e o seu Jair José Jair Ricardo Os homens A partir dos 40 anos Né amor? Não Pode ser dos 40 Volta a 50 50 para 50 Mas 40 Para fazer exame De próstata De próstata Procura Então os homens A gente também tem que fazer A gente também tem que fazer Procurar um urologista Todo ano E ele faz o acompanhamento Né? Porque a partir da humanidade em diante Os meninos Tem um aumento natural da próstata Né? Então Tem que fazer os exames De rotina Agora eu vou ali Bater a ricota E depois eu venho aqui Mostrar para vocês O que eu comprei Tá bom? Meu amor comprou lá na Na verdureira Esse queijinho aqui Ó Como é que é o nome do queijo amor? Ah é queijo Queijo caipira? Queijo caseiro? É caseiro Olha que delícia Olha que lindo Compramos metade Né? Porque Se comprar muito estraga E agora eu vou bater a ricota Para vocês verem Ó Aqui ó Tem Meio quilo 490 gramas De ricota Ó Quarta A gente coloca A ricota A gente coloca A ricota No liquidificador Eu comi isso aqui Na casa da irmã do Jair Gente Eu amei Do Jair meninas Que eu digo É o meu amor Tá? Minha cunhada Lá em Cambé Eu comi Eu inchava Tá meninas? Corta Ó Os pedaços Ó No copo do liquidificador Vou puxar aqui No freezer Para Para dar uma Meio que congelada Mas Muito pouco tempo Né? Aí despeja Uma caixinha De creme de leite Ó Vamos ver se vai dar certo Ó Vai ter que Enfiar a faca ali Porque não vai dar Ó Ela tá bem firme Ela tava gelada Meu amor Adora Com pão Com borrachinha salgada Sabe? Com Descoito Ela é meio chata De bater Viu? Meninas Eu coloquei 490 gramas De ricota E duas caixinhas De creme de leite Mas o melhor É colocar A mesma medida Porque fica Meio que difícil Sabe? De De bater Porque a ricota Tava gelada Então ela fica Mais firme Né? E aí fica Mais ó Fica ajudando Porque Esse liquidificador Ele não é muito potente Então ele Enrosca Meio que enrosca Mas olha aqui pra vocês Vê ó Como que fica fica parecendo um chantilly, aí se vocês quiserem adicionar ervas finas, pode também, fica muito gostoso, mas eu não vou adicionar não, porque na verdade nós não temos aqui em casa, e eu vou separar um pouco para pôr no freezer, e vou deixar um pouco para a gente consumir. Pouco eu guardo, porque é muita coisa, o amor comprou a ricota grande e eu não quis cortar, olha só que cremosidade, muito gostoso, fica muito gostoso, com biscoito, olha aqui, com biscoito, com pão, muito bom. E é isso aí, vocês põem metade do peso, da ricota eu não coloquei sal, e a metade de creme de leite, né? Eu acho, ela não tem sal, a ricota vem sem sal, o creme de leite também, tem que adicionar um pouquinho de sal, olha só, olha, o sabor é fora de sete. Não faça isso em casa, meninas. Foi uma luta, mas consegui, meninas, ó, tudo prontinho, ó, deu dois pote, ó, eu acrescentei sal, tá? Porque a ricota estava sem sal, vem sem sal, não sei se é todas, e o creme de leite também não tem sal. Aí, eu pego, deixo um pra consumir, né, pro nosso consumo, e o outro eu congelo, porque é muita coisa pra gente, né? Não é perigoso estragar, né? Aí eu guardo na geladeira, pra gente ir comendo, muito delicioso, faço aí pra vocês verem. Vocês entenderam? A quantidade é meio a meio, se for 200 gramas de ricota, são 200 gramas de creme de leite, aí o sal é a vontade, tá? Vocês acrescentam sal o tanto que vocês gostam, e se quiser acrescentar ervas finas, também pode. Depois de batido, vocês põem ervas finas e mexem, fica muito bom. Espero que vocês tenham gostado da minha receitinha, né? Meninas, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, o que foi que eu comprei. Na panificadora, nós compramos um bolo de chocolate, né, que o meu avô é um briguento ou pronto. Um biscoitinho de água e sal, e pães, ó, pães francês, ele já comeu um. Ele comeu um creme da ricota, tá bom? E daí, é, lá no, no, na parte, foi, quase que eu derrubo o melão. Na parte, na parte de hortifruti, nós compramos melão, abobrinha, mandioca, quiabo, que eu amo, quem gosta de quiabo, eleva do dedo, berinjela, tá? Pepino japonês, que eu adoro, bom, tudo que tem aqui eu gosto, tudo. Pepino japonês, cebolinha, salsinha, pra fazer o nosso temperinho de cada dia. Eu não sei o nome desse negócio aqui. A temoia, bem. Não, amor, é conde. A temoia, pode falar conde. Eu o conheço como fruta do conde. Mas o correto é a temoia. Olha, gente, que coisa mais linda. Olha, como é perfeito, né? Olha, Deus é maravilhoso. A temoia, o meu avô falou, né, Maria, velho, que eu tenho que obedecer, né? Duas a temoias, por sinal caríssimo. Mas a lombriga fala mais alto. Olha que linda. Duas a temoias. Banana. Tomada de cereja. Ameixa, que a gente conhece por... Como é que é, amor? Eu conheço por outro nome. Ameixa. Uva sem semente. Uva com semente. E o amor comprou das duas, porque esse aqui ele come, esse aqui ele planta. Duas mangas. Palmer. Palmer. Mulanguinho. Olha, que lindo. Moranguinho. O tamanho do moranguinho. Olha, que lindo, gente. Vou colocar perto aqui. Olha, olha só que lindo que é esse. Para fazer um suco com leite. Na verdade, é um flã, né? É. Olha que delícia. Milho verde. Milho. Uma peterraba para comer raladinha na salada. Cebola para a salada e para o tempero dos nossos grãos. A semana passada, vocês me dão a medita. A cenoura estava quase nove reais. Hoje eu paguei, lembra, amor? Três. Três e noventa e nove. 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 Olha como caiu o preço. Tomate. Não estava barato. Cinco e noventa e nove. Mas em relação em outro lugar, estava. Aliás, estava barato sim, porque a semana passada estava onze e noventa. Olha o tamanho dele. Marguei cinco e noventa. Lindo, por sinal. Maravilhoso. Muito bonito. Eu adoro a salada de tomate com cebola. Comprei também umas peras, que são uns encantos, olha. Lindas, não é? Nós consumimos muita fruta aqui em casa, graças a Deus. E também um alface, que dá para a semana, porque a gente intera com cenoura, com pepino, muita coisa, né? A gente intera. A gente faz uma salada bem rechada, né amor? Isso. E comprei uma manteiga, porque eu sou pobre, eu nasci na casa errada, eu gosto de manteiga, eu não gosto muito de margarina. Aliás, a margarina faz mal, gente. A manteiga não faz mal, a margarina faz muito mal. E comprei um amido de milho para eu fazer a berinjela, que eu já tenho no canal A Receita. Deliciosa, ela é frita, mas ela é bem sequinha, bem crocante. Uma amido de milho. Alho, porque a minha comida tem que ter tempero. Fala o preço. R$ 49,00. R$ 49,00 o quilo. 100 gramas. Você está prestando atenção, que você está filmando? Você está olhando aí? Estou. Se ficou aleijado, depois eu vou furar teus olhos. Faça. Esse meu, olha, esse meu cameraman aí, eu vou te falar, viu? É um problema. Três cabecinhas de ar. O quilo estava R$ 49,00. É um absurdo. Nosso Brasil tem uma terra maravilhosa. O Paraná ainda mais. E tudo muito caro. Acho que foi isso. Não. Você está esquecendo uma coisa. O quê? Uma coisa que eu pedia muitos dias. É que eu preciso ir no banho. Ali, olha. Não terminei ainda. Só você. Ó. Comprei com o Mike para a Monique. O Mike come esse de gato mesmo. Porque de cachorro ele não gosta. Ele é gato, ele não é cachorro. E fui lá no açougue do mercado perguntar o que é máscara. Suína. Máscara suína para pôr no feijão. Ô, moço, por gentileza, eu queria uma informação sua. Você poderia, por favor? Sim, senhora. O que a senhora deseja? Eu falei, o que é máscara suína? É a cara do porco. Eu falei, eu vou levar e vou comer a cara do safado. Aqui, ó. Vou cozinhar no feijão. Ai, delícia. Amo. E o meu amor toma banho com sabonete. Que eu falei no vídeo anterior, né? Ele gosta de pegar. Eu não. Estou me dando com sabonete lindo. Shampoo, eu sou chique. Comprei esse sabonete para ele. E esse sabonete, quando ficar um pouquinho menos da metade, eu já não quero mais usar também. Ele não quer mais. Eu ponho na máquina para lavar roupa porque ele não quer mais. Eu acho que é uns cinco banhos só que ele toma. Não. E olha lá, não quer mais. Tá? E é isso, meninas. Ah, e nós passamos numa lojinha de um real. Daí, ó. Compramos esse canudo de leite. Que é uma delícia. Vocês querem um pedacinho? Vocês não querem um mais? Está ali com os olhos compridos. Eu já comei dois. Você já comeu dois? Já. A pança, se você acordar, não te quero. Ai, meu Deus. É. E é isso, meninas. Amanhã, eu volto a falar com vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Continuação do que eu postei hoje, né? Vocês sabem que vocês são muito importantes pra nós. Que vocês moram no fundo do nosso coração, tá? Que eu conto com vocês todos os dias pra verem meus vídeos, pra dar os likes, pra compartilhar e comentar. Que eu amo, tá? Eu oro por vocês diuturnamente. Que Deus esteja na presença de cada um de vocês. O Divino Espírito Santo, que dê um dia abençoado pra vocês. Uma noite de sono tranquila, de paz, tá? Fiquem todos na companhia do Divino Espírito Santo. Vocês estão aqui no fundo do meu coração. Nós amamos vocês. Desse tamanhão. E até o próximo vídeo ou vlog. Beijos. Beijos. Beijos.